Olá! Nos próximos 5 minutos, iremos falar sobre uma doença séria que atinge um terço dos brasileiros e que causa muito sofrimento na vida dos pacientes e suas famílias. Estamos falando das doenças crônicas. Quem não conhece alguém que tenha diabetes, hipertensão ou mesmo obesidade? Você sabia que por causa das doenças crônicas, os planos de saúde gastam por volta de 30 bilhões de reais ao ano? 388 milhões de pessoas no mundo inteiro vão morrer nos próximos 10 anos. A boa notícia! 80% das mortes prematuras decorrentes de doenças crônicas, como doença cardiovascular, derrame e diabetes, poderiam ser prevenidas. Com tudo isso, entra em cena a Prime Saúde. Com sua tecnologia inovadora, a Prime Saúde se propõe a prevenir, tratar e aliviar doenças crônicas, conseguindo uma redução importante do custo na área de saúde nacional. Parece bom demais, mas como funciona? O primeiro componente tecnológico da Prime Saúde consiste num software de análise preditivo de risco com algoritmo analítico, aprovado pelo National Institute of Health, para identificar dentro de um grupo grande de pessoas quem tem e quem vai ter doenças crônicas. A Prime Saúde desenvolveu uma plataforma tecnológica hospedada na nuvem. Essa plataforma integra banco de dados, ferramentas de análise e workflow para tratamento de doenças crônicas, com os protocolos definidos para as sociedades brasileiras de medicina. Uma vez identificados os pacientes, precisam ser definidos tratamentos individualizados. Aí entra o segundo elemento. Um outro software que é peça fundamental da tecnologia inovadora e depositado no INPI, atribui a cada paciente o determinado plano terapêutico e acompanha o tratamento sempre adequado com a prescrição do médico. Por exemplo, José sofre de diabetes. O protocolo de tratamento prevê que ele passe pelo endocrinologista uma vez a cada seis meses. Realize um exame de glicemia a cada três meses. Provas de função renal e consulte com um oftalmologista uma vez ao ano. O software da Prime Saúde monitora cada ação do Sr. José. E quando ele se atrasa ou não toma uma determinada ação, o sistema alerta o monitor de saúde sobre a situação de risco, para que esse possa intervir a tempo. A Prime Saúde possui uma ferramenta inovadora que permite a nós médicos identificar os atuais e futuros doentes crônicos, possibilitando a tomada de decisões para o correto acompanhamento do paciente e seu tratamento clínico. Aí entra o terceiro elemento, o atendimento remoto ou local por uma equipe multidisciplinar da Prime Saúde, consistindo em médicos, enfermeiras, nutricionista, entre outros da área de saúde. Oi, Sr. José, tudo bem? A nutricionista Kátia, da Prime Saúde. Aí, como é que está a saúde, Sr. José? Está seguindo as orientações na alimentação? Que bom, né? Que bom que está tudo bem. Então, tá bom. A gente se fala de novo no mês de dezembro, então. Tá bom? Então, tá. Obrigada, Sr. José. Um abraço. Cada paciente tem uma enfermeira, com supervisão e suporte médico, construindo um vínculo médico-paciente. Depois de ter estudado o prontuário, ela entra em contato com o José para saber como ele está e perguntar por que ele não foi ao médico. O José pode ter esquecido a consulta, ou pior, ele pode não dar a devida atenção à sua saúde. Se for o caso de urgência ou emergência, a enfermeira pode acionar o atendimento pré-hospitalar, para avaliar, cuidar de alguma situação emergencial ou remover para o hospital de referência. Sou médica e responsável pelo programa de gerenciamento de pacientes crônicos do Hospital Público do Estado de São Paulo, que conta com cerca de 700 mil pacientes crônicos. A partir de 2008, implantamos o programa usando a ferramenta Prime Saúde, que não só viabilizou a implantação do programa em 17 unidades no interior do Estado de São Paulo, como permitiu que esses pacientes fossem compensados e estabilizados na sua doença, e atualmente contamos com uma redução do custo da assistência. Meu nome é Lúcia, tenho 45 anos, sou diabética. Há um ano a Prime Saúde tem me ajudado a controlar essa doença. Graças a eles, eu tenho o melhor controle sobre o diabetes, e tenho muito mais segurança com relação às minhas escolhas alimentares no dia a dia. Bom, estamos chegando ao final do nosso vídeo, e esperamos ter mostrado para vocês que a inovação tecnológica pode melhorar a situação dos pacientes com doenças crônicas. E o setor de saúde também está ganhando, pois com esta redução de custos, sobram mais recursos para deixar a população mais saudável ainda. Obrigado. 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 Obrigado.